Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem aqui o Nilson Araújo, levando as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Obrigado pelo carinho, uma ótima semana a todos, 17 de fevereiro de 2020. E o WhatsApp para você enviar fotos, áudios, vídeos, as reclamações, os problemas aí no seu bairro, na sua rua. É o 997-82-4426, 997-82-4426. E também a gente já pede para que você se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. É informação que você precisa? Pois bem, aqui tem. É prestação e serviço? Pode contar conosco. E vamos que vamos, que a semana só está apenas começando, minha gente. É, segunda-feira hoje, segunda-feira turbulenta. Ai, 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 ai. Mas o Nilson Araújo, por que que está turbulenta? Olha o que teve de gente que já entrou em contato comigo pelo WhatsApp, ligando aqui na emissora. Olha, como é que está a situação do lixo? Como é que ficou? Ai, olha, desde sexta-feira, dia 14, né, olha aí, na parte da tarde, a Forte Construções Engenharia Limitada não é mais responsável pelos serviços de coleta de lixo. Pois é, eles fizeram o trabalho pela manhã e à tarde não fizeram aí a coleta. E aí, gente, resultado do final de semana. São essas imagens que você vê aqui, olha aí, feitas pela nossa produção. E a nova empresa, inclusive, agora está nesse processo de adaptação, contratação de profissionais. Gente do céu, olha aí. Agora é o seguinte, o contrato com a Forte venceu no dia 14 de janeiro, né, não houve aí uma contratação emergencial ou outro tipo de ação para que a empresa continuasse a operar aqui no município. Você vê imagens lá do galpão dessa nova empresa, instalada aqui em Santa Bárbara do Oeste. É um galpão feito ali provisoriamente, né, olha aí. Só que é o seguinte, a questão levantada é a seguinte, e os profissionais que estavam operando na Forte Engenharia? Como é que fica aí? Estão desempregados? Houve confusão, viu? Houve muita confusão desde quinta-feira, depois que teve uma reunião com o sindicato da categoria, lá na garagem da Forte, olha aí, os profissionais questionando se eles iam ser contratados, o nome da empresa até então, da nova empresa, não teria sido divulgado. Houve um problema aí em janeiro, nesse processo de tramitação, essa nova empresa que é de Botucatu, é isso? E Salvador, essa nova empresa, segundo informações, ainda não teria se adaptado com as exigências aqui da Prefeitura do município de Santa Bárbara do Oeste. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, é uma cobrança que tem que ser dada aí ao pontapé inicial por parte do Poder Legislativo, que é fiscalizar o que está acontecendo, viu? Porque, como é que está a operação dessa empresa? Tudo bem, começou a operar no sábado, não é? Não foi isso? Começou a operar no sábado. Operou com o número de caminhões suficientes, o número também de profissionais suficientes para que a população não ficasse na mão? Bom, o que transparece ser, né? A gente sabe que a Forte terminou, não fez o trabalho na sexta-feira à tarde, mas ainda tem muito lixo aí nas ruas de Santa Bárbara do Oeste. O que a empresa nova tem de fazer? Vir a público, né? Vir a público e se manifestar, ver como é que está esse cronograma dos bairros e dar uma posição também. Esses funcionários estão todos registrados? Como é que dá? Porque se, meu Deus do céu, se acontecer algo com um desses novos funcionários que estão sendo contratados por essa nova empresa e, de repente, eles não tiveram registro, vai que acontece um acidente. Quem será o responsável? Quem será? Então, a gente cobra aqui uma posição. Esperamos que tanto a Prefeitura, a Forte e também a nova empresa se manifeste quanto a esse problema aí, né? Toda troca de empresa, né? Quando uma empresa ganha, a outra perde a licitação, olha, sempre tem esse transtorno, é inacreditável. E quem perde com isso, quem são? Os trabalhadores, os trabalhadores lá da antiga empresa e a população que acaba ficando na mão, né? Você vê, no sábado pela manhã, o pessoal começou a recolher primeiramente os lixos aqui da área central. Só que tem bairros aqui na cidade que até hoje, pela manhã, não havia passado o caminhão para fazer, né? Para recolher o lixo. Olha aí, como lá no Jardim Europa. Jardim Europa, Parque Zabane, Nova Conquista, o pessoal lá do São Joaquim, né? Então, a gente tem que ver aí se realmente toda a frota está na rua, como é que está aí a atuação dessa empresa nos trabalhos que agora são comandados por ela. E os containers também, né? Esses containers aí são da Forte. Vão ser recolhidos todos. Essa é a informação que eu tenho. E aí, esses novos containers, qual é o prazo que a Prefeitura está dando para que essa nova empresa instale, substitua os containers aqui na nossa cidade. Então, são várias questões que têm de ser levantadas e esperamos que seja esclarecida aí para os nossos munícipes. Olha, um acidente de trânsito. Ocorreu? Foi isso? Mas antes dessa informação, antes dessa informação, eu tenho um recadinho importante para você que quer mudar de vida, você que quer investir aí em algo para a sua família, para você mesmo. Isso! Ah, é um recado que eu passo para você aqui no Jornal da TV SB Notícias. Está certo, minha gente? Vamos lá! É um recadinho para você. Falar para você que vive sonhando. Vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente, olha, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto. Com 200 metros quadrados, é inacreditável. Jardim Sul, loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, ó. Pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, ó, você vai ligar no telefone que eu vou passar já, já. Mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você. Invista em terrenos, porque é algo que não desvaloriza. E tem mais transporte gratuito para você conhecer lá a cidade com saídas de Americana toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa com toda a comodidade. Mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818-778. É o WhatsApp repetindo. DDD, 19-989-818-778. Ó, vá e faça investimento em você. Realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul, lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar, porque é um negócio bom para você e para a sua família. O recado hoje é para você, empresário, microempresário, profissional liberal e microempreendedor individual. O nosso convite é para que você participe do ciclo de formação da Rádio Brasil, do portal SB Notícias e da TV SB Notícias, que acontecerá no próximo dia 19 de fevereiro, às 8 horas da manhã, na Faculdade Santa Bárbara. O evento será constituído de duas palestras. A primeira, com a coach Renata Laço e a segunda, com o professor José Fernando Correia Fonseca. Para se inscrever neste evento, você deve acessar o link que está na descrição deste vídeo. A entrada será um quilo de feijão, que será doado ao Asilo São Vicente de Paula, aqui de Santa Bárbara, e será recebido no dia das palestras, do ciclo de formação. Então, nós aguardamos você para receber conhecimento e compartilhar solidariedade. Aguardo você lá. Um forte abraço e até mais! Muito bem! Está aí! Obrigado, Anderson! Olha, voltando com as notícias aqui do nosso jornal de hoje, um motociclista morreu após um acidente envolvendo a moto dele e um ônibus. Foi na tarde de ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na região do Jardim Europa. O caso ocorreu na Avenida Alfredo Contato, esquina com a Rua França, às duas e meia da tarde. Nós não temos imagens do local, mas, de acordo com o corpo de bombeiros, a vítima sofreu poliotraumatismo, fraturas em membros superiores e inferiores, e teve uma parada cardiorrespiratória. Ele foi levado ao pronto-socorro Edson Mann, em estado grave, chegou lá sem vida. Olha, esse pedaço que, só para vocês entenderem, nós não temos imagens, mas eu vou explicar para vocês. Avenida Alfredo Contato, o decidão lá do Jardim Europa, para pegar ali a Rua Alfredo Contato. Ali é a Rua Espanha, não, a Rua França, só que acima lá tem a Rua Itália, isso, a Rua Itália. Aí tem uma academia do lado, então, vamos lá. Alfredo Contato, esquina com a França, foi aí que ocorreu o acidente. Logo mais acima tem uma academia, a rua principal ali é a Rua Itália. Este foi o local, né, nesta descida, e ali tinha um radar, não é isso? Que não foi instalado até agora. Então, tiraram o radar, o pessoal, infelizmente, senta o pé ali, irresponsabilidade também. Ora, a gente chegou naquela baixada ali, diminuiu a velocidade, viu? É um perigo, né? E o motociclista também. Você vê lá, tem cada motociclista que passa naquela região com toda velocidade. E a gente tem que cuidar da nossa vida, né? A nossa vida vale muito mais do que 90, 100, 120 quilômetros por hora. Esquenta Carnaval, hein? O Carnaval de Rua, que já começou aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi no sábado, é isso, produção? Ah, no sábado. Olha aí o cordão Amigos dos Ceresteiros, que abriu no sábado, dia 15, em grande estilo. Eita, coisa boa! O Carnaval de Rua de Santa Bárbara do Oeste, reunindo grande público no Museu da Imigração, até a Estação Cultural, encheu, lotou de gente lá. Num trajeto que durou cerca de uma hora e meia, com muita animação, muitos foliões de várias idades, foram integrando o bloco durante o trajeto. E a festa, que começou às 18 horas, continuou até lá embaixo. Esse é o Dito Preto. Ah, Dito! Ah, Dito! Olha aí! E nessa semana, nessa semana agora, haverá uma programação bem especial, com desfile de oito blocos pelas ruas de Santa Bárbara do Oeste, matinês e bailes carnavalescos, na Praça Central da cidade. Muito bem! Tá aí! Valeu! E viva o Carnaval, hein! Bom dia! Pra Laura! Olha aí! A Sandra, Maia, Maria Souza, Cleide e Apa, a, sim, a Suzana, Olga também, a Sônia Pavanello. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá certo? Acabou? Acabou o jornal? Por hoje é só? Beleza, Josué? O Josué, ele não para. O Josué, ele é ligado no 220. É impressionante isso. Quero agradecer a todos os moradores, a comunidade lá do bairro Nova Conquista, Jardim Santa Fé, Zabane, nós estivemos por lá. Amanhã nós vamos estar aqui colocando uma matéria, uma reportagem especial que nós fizemos lá sobre as melhorias nestes bairros que eu citei para vocês. Tá bom, gente? Tá? E se você tiver uma sugestão de reportagem, pode entrar em contato conosco. O WhatsApp é o 997-82-4426. Boa semana para todos e lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Um abraço, gente. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.